Eba pessoal, finalmente o Roblox voltou, eu agradeço a todo mundo que acompanhou aí a saga né, deu falando tudo que aconteceu, atualizei todos vocês, agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas, nós estamos quase a mil inscritos e finalmente o Roblox voltou né pessoal, o Tower, o Brookhaven, o Adopt Me, agora todo mundo pode jogar, o Roblox tá liberado. Bom gente, então é isso, eu vou voltar fortemente com as minhas gameplays e os meus vídeos de lendas, principalmente que eu sei que vocês adoram, então eu gostaria de dar um comunicado pra vocês né pessoal, eu fiz um grupo no Discord, como todos vocês sabem eu faço gameplays e etc, o grupo no Discord, o link vai tá aí na descrição, entrem lá tá, porque quando tiver bastante pessoas eu vou avisar quando eu for gravar um vídeo e vocês vão poder gravar comigo tá. Então é isso, quem ainda não é inscrito, se inscreva e vamos todos festejar né pessoal, eu vou jogar Roblox agora no período da noite, então vão lá no meu perfil do Roblox, me sigam e vocês vão poder entrar no meu mapa. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Pessoal, antes de acabar o vídeo eu esqueci de dar um comunicado importante, como todos vocês sabem o Roblox só aceita 200 amigos, então é por isso que eu não posso adicionar todo mundo, mas pra não ficar chato, até dar 200 amigos eu tô aceitando todo mundo, então além de me seguir manda uma solicitação que eu posso te aceitar lá, beleza? Então agora realmente é o final do vídeo, um beijo e até!